Então, amores, tudo que a gente vai precisar é de uma xícara de açúcar, uma caixinha de leite condensado, leite de vaca, e a medida do leite de vaca vai ser a mesma do leite condensado, uma caixinha de creme de leite, coco ralado a gosto e uma caixinha de maria mole. A primeira coisa que temos que fazer é a calda do pudim, então pegamos a xícara de açúcar e despejamos todo na forma. Agora iniciamos a fazer o caramelo com o fogo baixo e é importante evitar que não podemos parar de mexer nem um minutinho para não deixar a calda queimar. Após o açúcar totalmente derretido, a gente começa a espalhar o caramelo na forma, inclusive nas laterais. E depois de totalmente espalhado, é assim que fica. Depois de pronto, deixamos esfriando num cantinho e vamos fazer o pudim. Então basicamente tudo que a gente vai precisar fazer é colocar os ingredientes no liquidificador e vamos começar colocando o creme de leite. Aí colocamos o leite condensado, coco ralado a gosto e eu gosto muito, então eu coloquei um saquinho inteiro de coco. Agora é o leite de vaca, então podemos usar a caixinha do leite condensado para medir o leite de vaca porque a quantidade é a mesma. Esse passo é o mais importante, iremos precisar de uma xícara de água fervente e do pozinho do pudim de maria mole. Despeje toda a água fervente em um pote e em seguida despeje a maria mole na água e mexa sem parar até diluir totalmente o produto. Assim que terminar de dissolver a maria mole, despejamos tudo no liquidificador com os outros ingredientes e então ligamos o liquidificador e deixamos bater tudo. E eu queria avisar para vocês também que é muito importante que vocês sigam a ordem, pois o pudim de maria mole sempre tem que ser o último ingrediente a ser colocado no liquidificador. E depois de tudo bem batidinho, despejamos a mistura na forma com o caramelo. Então a gente coloca na geladeira e deixa de um dia para o outro. E depois do pudim prontinho, ele fica assim e gente, ficou uma delícia. E aí E aí